E aí, pirralhada da bunda gorda, tudo em cima? Em cima da almofada e na frente do computador? Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia comentar nada sobre esse assunto. Mas acontece que outro dia eu entrei no YouTube pra ver lá o que é que estão comentando sobre os meus vídeos e eu vi que tem uma porção de gente me enchendo o saco pra eu falar sobre isso. E eu vou falar sobre esse Rafinha Barros, Barcos, aquele pirulão lá de Porto Alegre. Pra começar, eu quero que esses humoristas de stand-up vão todos tomar no cu da bunda antes que eu me esqueça. Eu sou do tempo do Chico Anísio, do Zé Vasconcelos, do Ronald Golias, do Walter Dávila E agora eu tô tendo que engolir como referência de humor esses garotinhos aí desinibidos aí que ficam a semana inteira procurando assuntos polêmicos que saem na imprensa pra fazer umas piadinhas de merda e pra aparecer em capa de revista. Olha, faça-me um favor. Esse Rafinha Barros, esse Daniel Gentil aí, eles são o restarte do humor. É, eu conheço o restarte, eu conheço o restarte por causa do meu neto. Meu neto ama esses merdas. E esses humoristas são iguaizinhos. Um público imenso e eles só falam o necessário pra se beneficiar e ficarem famosos. Essas piadinhas de merda são a calça laranja dessa turma. É a melancia no pescoço desses palaços. Aí agora o Rafinha Bastos fez uma piada dizendo o seguinte. Comeria a Vanessa Camargo e o filho dela, que tá na barriga. Rafinha Barros, eu vou dizer o seguinte. Tem um monte de gente aí te acusando de crime por causa disso. Dizendo que você tem que responder isso judicialmente, tem que ser processado. Mas eu, eu tenho uma coisa só pra te dizer. A sua piada foi uma merda, uma bosta. Tá bom? O meu neto, nerd, viadinho, faria uma piada muito melhor do que a sua. E tem mais. Esse Rafinha, esse babaca aí fez outra coisa. Ele disse o seguinte, ó. Abre aspas. Isso aqui é aspas. Aprendi com o meu neto. Vou ler pra não errar. Toda mulher que eu vejo reclamando que foi estuprada é feia pra caralho. Tá reclamando de quê? Deveria dar graças a Deus. Isso pra você não foi um crime, e sim uma oportunidade. Homem que fez isso não merece cadeia. Merece um abraço. Mas... Olha... Que puta que... 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 Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar e vou mijar. Mas apesar do Rafinha Barros ser um completo idiota, Ele consegue provar que ninguém é tão idiota que não possa ser superado. E agora eu quero falar dos moralistas. Escuta aqui, seus filhos da puta. A única coisa que vocês têm que fazer é achar se a piada foi engraçada ou não foi engraçada. Ninguém tem que ficar fiscalizando o que é dito no humor. Como se fazer piada fosse crime. O único crime que uma piada pode cometer é ser sem graça. Deixa o merda do humorista lá fazer a piadinha dele em paz, com graça ou sem graça. É preciso parar com esse negócio de impor limites pro humor. De fazer sanção pro humor. É duro ter que viver num país onde existe mais fiscalização do humor do que fiscalização dos políticos, que são os verdadeiros humoristas. Palhaços, até me encheu o saco e me deu vontade de mijar de novo.